Oi meus amores, tudo bem com vocês? Prazer, Liara Morena, bom, hoje o vlog, gente, o tourzinho vai ser na loja aqui de 12 que tem na minha cidade Uma loja perfeita e qualquer coisa aqui dentro, gente, que vocês vejam, é 12 reais Preço maravilhoso que cabe no orçamento de todo mundo, né? Muita coisa linda eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Então acompanhe tudo, vem comigo, se você for novo aqui, te convido a me seguir pra ajudar a nossa família a crescer E deixa o like nesse vídeo Bom, gente, começando aqui, meu sonho de consumo, olha essas taças Gente, tem pra todos os gostos, todas as cores, todos os modelos, um sonho Eu não vejo a hora de ter meus conjuntos Tem tudo, gente, tem xícara, tem várias opções Tudo que vocês veem nesse vídeo, nesse tour, é 12 reais, gente Essa foi a melhor lojinha que abriu aqui na nossa cidade Vocês sabem, né? Eu moro numa cidadezinha pequenininha no interior de São Paulo, Garça E, gente, é muito bom aqui Muito bom, qualquer lembrancinha que a gente precisar comprar, perjentinho, brinquedo pra criança Pra casa, 12 reais E aqui tem coisas também, que às vezes é 12, mas vem duas Gente, olha isso, que sonho Imagine uma mesa posta final de ano, Natal, ano novo Com essas taças Tem no preto, no prata E o brilho é maravilhoso No dourado, gente, vários modelos Eu sou apaixonada Apaixonada nessas taças Toda vez que eu venho no centro da cidade Eu tenho que passar nessa lojinha Pra dar uma olhada nas novidades E toda vez Todo mês chega novidade, gente Todo mês chega novidade Uma coisa mais linda que a outra tem aqui Perfeito Perfeito Olha, essa é meu sonho de consumo Essa rosa e essa roxa Gente, vocês sabem, né? Que eu gosto muito de um rosinha Gente, lindas, 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 lindas Eu vou ter ainda Deus, estou pronta Maravilhoso, gente Maravilhoso Tem pra todos os gostos e opções E o precinho melhor ainda, né? Porque em outros lugares Tá mais cara essas taças E aqui, olha, gente Essa é dourada Que lindo E o brilho Olha esses copos Meu Deus do céu É o luxo, né? Gente, sou apaixonada Tem muita coisa boa nessa loja Muita coisa Tudo que vocês veem nesse vídeo, gente É R$12 Ela é preço único Tá? E é muito bom Muito bom Muito bom Eu sempre vou aí Dar uma namorada nas coisas Ai, meu sonho de consumo É ter um jogo desses Lindas, 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 lindas E aqui a gente encontra variedades Pro lar, pra casa Brinquedo, tapete Gente, tem tudo que vocês imaginarem aqui E toda vez chega novidade ainda Eu fico encantada Com tanta coisa linda Que tem aqui, gente Maravilhosa Maravilhosa Eu sou apaixonada Eu sou apaixonada E essas taças Tem um brilho, gente Tem um brilho Que vocês não tem noção Tem de vários modelos Eu queria um jogo de cada Um jogo de cada Eu queria, gente Que lindas Que lindas Eu já fico imaginando já Uma mesa posta Maravilhosa Com essas taças Lindas Gente do céu Um sonho, né Um sonho de consumo Vamos sonhar Que Deus proverá Olha essa Com esses cabinhos Azul Perfeito, né Parece taça de gin E o tamanho é maravilhoso Gente, maravilhoso Tem de vários tamanhos Dá pra fazer até taça de sobremesa Pra tomar sorvete Olha essas que lindas Gente, muita coisa linda Tem aí E o valor Lembrando que tudo aqui É 12 reais Gente, um sonho Um sonho de consumo Eu fico doida Eu fico doida Doida Doidinha Olha, muita coisa, gente Muita coisa Vocês vão ver nesse vídeo Maravilhosas Aí tem alguns conjuntos aí Que vale a pena também Que são 2 por 12 Igual essas daí Que eu tô mostrando pra vocês São duas peças por 12 Precinho muito em conta Porque sai 6 reais cada uma Tem xícaras também De 3 por 12 2 por 12 Pratos aí Tem 2 por 12 Gente, super compensa Super compensa Melhor investimento Foi essa lojinha Aqui na cidade, né Pra ajudar nós, né Porque olha 12 reais, né Cabe no nosso orçamento Coisa que eu amo também São canetas Gente, eu amo tomar café Na caneca Eu já comprei aí Nessa lojinha Eu acho que umas 3 canecas E aqui tem várias opções Colorida De vó De aniversário Pra todos os gostos De alumínio Uma estampa mais linda Que a outra Todas as cores Eu já comprei Eu já comprei umas 3 canecas Já Eu amo, gente Amo, 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 amo E café pra mim Tem que ser na caneca Tem que ser na caneca Eu só gosto de tomar café Na caneca E aqui também Os pratos Gente, maravilhoso Tem prato aqui Que é 2 por 12 Lindos Tem raso Tem fundo Tem transparente Tem branco Gente, da Duralex Uma marca muito boa Esses daqui São lindos Eu tenho 5 desse É maravilhoso E a marca é muito boa São produtos de qualidade Viu? Tem o desses também Aqui, ó Esse daqui é 2 por 12 Tá vendo? Tem o 2 E o 12 É 2 por 12 Gente, super compensa Olha E essa marca é muito boa Muito boa mesmo Ai, toda vez que eu vou Eu fico apaixonadinha Desses eu tenho também É muito bom Eu tenho 5 desses E esse daí É 2 por 12 Preço maravilhoso, né? Pra fazer enxoval Pra renovar as coisas Na cozinha Muito bom E esse potinho de vidro Gente, que coisa linda Eu tenho um desse também Que eu comprei 12 reais Tipo saladeira, né? Dá pra colocar sobremesa Uma mesa posta Pra ficar linda Aí estamos aqui agora Nas canecas, né? Que é caneca de chope De cerveja De todos os tamanhos Gente, 350 ml 400 ml Tem a de caveira Tinha as outras De outras cores Mas nesse dia que eu fui Só tinha Nessa transparente Muitas canecas Boas De vidro Mesmo Dá pra dar de lembrancinha Né? Presente Tem vários modelos Eu sou apaixonadinha Nessa loja Toda vez que eu vou Até o centro Eu tenho que dar Uma passadinha Aqui Esse jogo de copo Também Há dois copos Por 12 O tamanho era bom Viu? É um copo grandão Tem muita coisa boa Que compensa muito Muito, muito, muito Se a gente for pesquisar Em outros lugares Isso tá mais caro E aqui é preço único 12 reais Essas taças aqui Olha Gente Fruta cor Que lindo Parece bolinha De espuma Tão brilhante Que é E colorido Essas daqui São duas Por 12 reais Gente Super compensa também Aí tem no transparente Linda, gente Um sonho Um sonho também Eu fico apaixonada Tem esse Nesse dourado também Que tem um brilho Gente Tem um brilho Maravilhoso Essas daqui São duas Por 12 reais Dá pra fazer um joguinho Né? Porque o precinho Tá bom aqui Essas daqui Essas seis reais Cada uma Dá pra fazer um joguinho De seis Fácil Fácil Olha, gente Que lindas Que lindas Tem bastante opções Guardar os brinquedos Do Iago Tem organizadores Já comprei também Vários organizadores Aqui Qualquer dia Eu vou mostrar Em outro vídeo Pra vocês De 18 litros Gente Super compensa Por 12 reais Esse conjuntinho Esse conjuntinho Era dois potinhos Por 12 reais Gente Super Compensa Porque é aqueles Organizadores Que se conectam Que grudam no outro E as garrafinhas Então Garrafinha Em copo Melhor opção Aqui Comprar Ainda mais Para as crianças Que estão voltando Das férias Agora Que levam Bastante água Para a escola Jogo de copo Tá bom Gente 12 reais Vocês acreditam? E as decorações Gente Para casa Nossa Um sonho Coisa mais fofa Do mundo Olha esses ursinhos Que lindos Passarinho Eu gosto muito Que fica lindo A decoração No quarto Na sala E esses arranjinhos Também Que dá para a gente Colocar umas plantinhas Artificial Fica fofo também Olha esse casalzinho De passarinho Que lindo Elefante Esses vasinhos Gente Que lindo Aí tem as suculentas Também Os vasinhos Portanéis De gatinho Coisa mais fofa Do mundo E aqui Eu estou mostrando Um pouquinho Da sessão Para vocês Porque a loja É muito grande Gente Tem muita coisa Não dá para mostrar Tudo em um vídeo só Tem que ser dois vídeos Porque tem muita coisa Ainda faltou mostrar Muita coisa Ainda para vocês Aí tem várias opções De garrafinha Todos os modelos Tamanho Vamos para estar levando Para a caminhada Também Para a academia Tem rosa Tem rosa vermelha Preta Gente Uma mais linda Que a outra Vários tamanhos Também A gente precisa tomar água Vamos se hidratar E é isso E as cores Estão maravilhosas Olha esse preto Com azul Que lindo Hora do rango Também Gente Essas marmitinhas Tem três repartições Com tampinha Com trava Coisa mais fofa Do mundo Bastante jarrinha Tem bastante potes Gente Tem muita coisa Organizadores Essas jarras Que vem com os copinhos Super compensa E o tamanho dela Estava bom Tudo Doze reais Vocês acreditam Gente Maravilhosa Essa de água Eu amei também Essa estava bem grande Essa de suco Não E as coisas Da US Gente Maravilhosa As cores São vivas Lindo Tem um porto saleiro Desse rosa Que eu comprei Que eu amo Se apaixonar Olha o vermelho Que lindo Gente E o material da US É muito bom É um plástico Cheio de qualidade Eu amo Olha esse joguinho De pote Essa cor Que linda 3 por 12 Tem bastante potinho Com trava Que agora Está super em alta Esse potinho Com trava Organizadores Olha gente Que lindo Porta detergente Tinha no rosa No vermelho E no beijinho Gente Muita coisa Linda Nossa Eu tenho Eu tenho que fazer Uns 3 vídeos Para mostrar Tudo Que tem Para vocês Porque tem Muita coisa Muita coisa E sempre Está chegando Novidade Gente Olha esses Organizadores Eu preciso Muito comprar Organizadores Para uma geladeira Que fica tão bonitinho Tão arrumadinho Organizado Olha E esses São da Osso Uma marca Muito boa E a durabilidade Dele Então É ótimo E esses Porta detergente Gente Eu comprei O meu Porta detergente Aí também Um rosinha Aqui tem Todas as cores Tem transparente Vermelho Branco Preto Cinza Rosa Né Que eu comprei Um rosinha Gente Eu amo E fica Uma pia Arrumadinha Organizada Porque tem Lugar para você Colocar Esponjinha Olha esse Vermelho Também Transparente Olha o rosa Eu tenho Um rosinha Desse Gente Ai que rosa Eu sou apaixonada Né Vocês sabem Eu gosto muito Gente Muita coisa Lindo 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 Tem organizadores Tem tudo E no cinza Também Olha o cinza Também Tá lindo Né Eu já achei Tem outras lojas Tem jogo Tem jogo de pote Com desenho Sem desenho Liso Colorido Preto Muita coisa Boa Que compensa E fica bom Pra gente Organizar as coisas Na geladeira Né Guardar Sobrinha de comida Eu amo Eu amo Esses colorido Então Amém Muita coisa Muita coisa Gente Essas tampinhas Todas Decoradas Que fofo Tem no amarelo No cinza Qualquer coisa Aqui é Doze reais Ai meu sonho De consumo É tanta coisa Que a gente precisa Ainda mais na cozinha Aqui ó Gente Esses jogos de pote Também Olha quantos potes Vem Seis potes Por doze reais Gente Super compensa Olha Ralador É uma coisa Que eu preciso Porque o meu Tá quebrado Gente E esses daqui São maravilhosos Né Um tamanho bom Ó Doze reais E eu preciso comprar Estou necessitado Tem cesto Pra roupa Ó Bom né Quando a gente Tá recolhendo Roupa do varal Colocar coxa de molho Bacia Grande Todos os tamanhos Tem jogos de guardanapo E aqui gente Esses guardanapinhas É muito bom Tem três por doze Eu já comprei aqui também Tem todos os gostos Tem desenho Tem vários modelos Tem capinha de botijão Também comprei aqui também Na loja de doze Tem também roupinha Tem roupinha pra beber Gente Brinquedos Muitas coisas Tapete Pra cozinha Pra banheiro Olha essas portas Sabonho pó Gente Que lindo Todas as cores Brancas Azul Marrom Rosa Pra deixar na lavanderia Pra deixar na lavanderia Ficar organizado Bonitinho Olha gente Os talheres 8 por 12 Olha essa cor Que linda Aí tem no preto Também No vermelho Porque isso é uma coisa Que a gente tem que trocar Diariamente Sempre Com o tempinho Vai se desgastando Vai queimando na canela Então por esse precinho Super compensa Aí tem vários modelos Porque os meus Sempre queimam na panela Tapetinho pra banheiro Antiderrapante Porta papel higiênico Gente Fica lindo Tem cortina Aí eu tô dando Uma mostrada geral Assim pra vocês verem Né Tem muita coisa Muita coisa Tem cortina blackout Por 12 reais Pra banheiro Tem cortina de box Tem umas estampadas Coloridas Joguinho de banheiro Super compensa Três peças Gente Por 12 reais Tapetinho de porta Preciso muito Comprar aqui pra casa E olha Esse daqui Eu amei Gente Amei Achei super lindo Ó Escrito bem vindo Porque o meu Aqui tá bem Zoadinho Bem feinho Meu da porta Aí tem vários Modelos Nossa Dá pra Arrumar a casa Bonitinha Né Gente Esse cheirinho Eu falo pra vocês Eu já comprei É muito bom Mesmo E são 500ml Tem cheirinho Pra casa Tem sabonete líquido É muito bom Gente Porque eu já comprei Cheira mesmo É maravilhoso Aí tem toalhas Olha esse Pote de vidro Porta e sabonete Gente Que lindo Aí tem de plástico Tem alguns Daúso Também Porta e sabonete Tem porta Algodão Também Essa lojinha É um sonho Gente Eu fico Encantada Toda vez Que eu vou Aí Porta Escova De dente Com tampa Que é melhor Pra gente Deixar no banheiro Tem transparente Tá linda Essas daqui Daúso E aúso É uma marca Muito boa Gente Coisa pra escritório Também tem Essas luminárias De mesa Eu achei fofa Principalmente a rosa Gostei muito No cantinho Do escritório Fica lindo Decoração Gente Olha Inspiração Motivação Ai Eu gosto Bastante Olha quanta coisa Que tem Gente Um mais lindo Que o outro Dá vontade De levar um de cada Perfeito Olha Essas decoração Que fofo Pra gente Colocar suculentos Vazinhos de flor Decoração Fica lindo Essas plaquinhas Família Gratidão Gente Amei Tinha da paz Também Mas acabou Ai tem no preto E no branco Tem de amor Também Os elefantinhos Cachorrinho Muita coisa linda Gente Muita coisa linda Mesmo Ah é um sonho De consumo Muita coisa linda Gente Muita coisa linda Mesmo E olha Que eu nem consegui Mostrar tudo Que tem pra vocês Viu Só mostrei Um pouco Porque a loja É imensa Tem muita coisa Olha esses Vazinhos também Que coisa fofa Lindo Bem colorido Esses arranjinhos Também estão lindos Com suculentos Nesse vazinho Amei também Maravilhoso Olha esses vasos Gente Que lindo Decoração Quadro Meus quadrinhos Do quarto Também Meu cantinho De churrasco Eu comprei aqui Também Na lojinha de doze Vários modelos Opções Decorações Muita coisa linda Não Pra cozinha Então não se fala Tem de tudo Desde assadeira Colher Gente Tudo Vocês imaginar Essas assadeiras Olha que maravilhosa São nove Tinha acabado De chegar Muito boa Pra fazer lasanha Um assado Um frango Essas daqui Também Pra fazer mesa Possa Tem de pizza Gente Tem de tudo Quanto é modelo Vocês imaginar Pra bolo Pra pão De silicone Nossa Essa seção Aqui eu amo De coisa pra cozinha Ralador Forninha pra empadinha Muita coisa Cortador de pizza Aí eu tô mostrando Meio que por cima Pra vocês Porque se for mostrar Certinho Bem detalhado O vídeo Fica muito longo Tem ralador Tem formato de silicone Espátula Gente Tem várias cores Olha esse vermelho Que lindo Todo De silicone Muito bom Material Muito bom Olha Tem no cinza Também No mármore Gente Tava perfeito Esse mármore Essa concha No mármore No cinza Batedor Peneira Gente Olha Que maravilhosa É uma coisa Que eu preciso Também Peneira Aí eu vou ver Nas coisas Eu lembro Que eu tô precisando Aqui pra casa Olha gente Esse azul Que lindo Olha esse rosinha Também No preto Gente Tem todas as cores Todos os modelos Desde silicone De alumínio Jogo de faca Tudo que você precisa Você vai encontrar Nessa lojinha E o melhor de tudo Lembrando Doze reais Gente Preço único Um sonho Olha esse jogo de faca Também tô precisando Aqui em casa Minhas facas Tá uó Tudo cego Preciso comprar também Tem muita coisa Boa gente Muita coisa boa Aqui são joguinhos Que é já no papetinho Separado Eu acho que é Seis unidades Todas essas cores Tem Marrom Branco Azul Verde Rosa Laranja É seis unidades Mesmo Super compensa Também né gente Por apenas Doze reais Nossa Dá pra deixar Tudo Bem bonitinho Sempre conservado Ó aqui no branco Gente Tem muita coisa Aqui Muita coisa Boa mesmo Desde ferramentas Também gente Meu martelo Eu comprei aqui também Que eu estava sem martelo Em outra loja Eu fui ver o valor Do martelo Gente Vocês acreditam Que tava Dezenove Novento E aqui eu paguei Doze reais No martelo Bom Ó tem ferramenta Tem tudo aqui ó Compensa gente Por doze reais Olha os kits De coisa Que você encontra E você vai pesquisar Em outras lojas Nossa Tá super caro E eu fiz isso Viu Porque eu gosto De pesquisar valores Né Foi em outra loja O martelo Tava dezenove Aí comprei aqui por doze E esses vasos Também eu achei lindo Gente Lindo Numa decoração Né Olha Achei lindo Gostei muito Do branco Aí tem vários Arranjos Aqui também Gente Coisinha fofa Mesmo E eu fico encantada E aqui também Tem jogo de vasos Gente Três vasos Por doze reais Lixeira ó Muito boa Também Tem balde Gente Tem de tudo É que eu não consegui Mostrar nem a metade Da loja Pra vocês Porque tem muita Coisa bonita Aqui E que vale Super a pena Tem varão Vocês acreditam Gente De todos os tamanhos Eu comprei pro meu quarto O quarto do meu filho Doze reais Vocês acreditam Que compensa Tem roupa Tem tudo Gente Tem short Tem meia Três peças Por doze reais Compensa também Muita coisa Aí tem carregador Tem fone De tudo Vocês acham aí Gente Vocês procurarem O que vocês acham Pra várias marcas De celular Tem aqui Essa lojinha É um sonho Sou apaixonada Nela Pra criança Também tem bastante Opção Gente De brinquedos Boneca Nem dá pra gente Comprar Uma lembrancinha Para as crianças Eles ficam felizes O Iago O Iago Quando vem aqui Adora Ele ama Essa loja Essa loja É um sonho Gente Melhor de tudo Preço único Doze reais Então foi isso Meus amores Que eu pude mostrar Pra vocês No vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa um like Ficando nesse vídeo Aceito sugestões De vídeo Também Se vocês quiserem Que eu mostre Outras lojinhas Pra vocês Daqui Espero muito Que vocês tenham gostado Essa lojinha Eu encanto Eu gosto muito De vir aqui Tem várias opções E eu vou ficando Por aqui Deixar um beijão Pra todos E até o próximo vídeo Aí eu venho Com mais novidade Mais pesquisa De preços Mais tour Em lojinhas Pra vocês E é isso Um beijo Um abraço E fui Tchau, tchau Tchau